Agora vai falar a sua opinião do jogo e depois, por favor, perguntar. Boa noite a todos. Primeira parte, jogámos um bocadinho lento, tivemos muita posse de bola, mas não fomos agressivos ofensivamente. Jogámos contra uma equipa que é organizada defensivamente, é uma, para mim, das melhores equipas defensivas do campeonato. Não é por acaso que é a melhor defesa? E nós conseguimos ter posse de bola no terço central, mas quando chegávamos ao terço ofensivo, faltou-nos talento e qualidade para poder ultrapassar a linha defensiva deles. Na segunda parte, penso que melhorámos bastante. Principalmente a entrada do Walid e depois do Tal. Conseguimos ser mais perigosos graças ao talento também destes jogadores. Tivemos consistência na circulação de bola e encostámos o adversário cá atrás, mas não foi suficiente para vencer. Então, nós, obviamente, não temos que ter posse de bola mais perigosos e o objetivo de todos os jogadores. Mas, quando temos que ver, podemos defender a luta da luta. Principalmente porque no último terço faltou-nos, principalmente, clarividência e tomadas de decisões melhores para poder ultrapassar uma equipa extremamente organizada e com muita gente cá atrás na linha defensiva. O que fizemos na última parte, foi que nós tivemos mais perigosos, porque o desempenho foi muito bom, e nós precisávamos mais perigosos para que possamos estabelecer as perigosas e para que possamos estabelecer as perigosas. Tivemos algumas oportunidades de gol, uma bola no posto, mas temos a obrigação de fazer melhor. Claro que há forças que podemos seguir, e temos uma coragem no final, mas nós ainda estamos em cima. Por favor. Tivessem, eu vou falar um momento. Ex-me? Desculpe. Depois desse empate, se você vai pensar de descansar os jogadores mais importantes da equipe, que estão cansados porque você falou mais uma vez do concesso dos jogadores, também amanhã se o Zamaalic ganha, então logicamente o campeão vai ser o Zamaalic, então você vai ter esta ideia de descansar os jogadores? Nós temos vindo a descansar os jogadores, nós de jogo para jogo estamos a trocar 4 ou 5 jogadores. Hoje, por exemplo, entrou o Afsha, entrou o Ani, entrou o Zamaalic, entrou o Zamaalic, entrou o Ashraf, 3, entrou o Zamaalic. E Malul também ia descansar, mas à última hora o Ahid sentiu uma dor na concha. Eu queria até descansar mais. Principalmente o Malul e o Ahsan estão muito, muito desgastados. A questão é que não temos simplesmente, não temos mais ninguém. O xerife está lesionado, teve que jogar o Osam. Mesmo durante o jogo senti que ele estava muito desgastado, mas não tinha ninguém para colocar no lugar dele. O Persitao chegou agora. O Persitao chegou agora. Nós apressámos a recuperação dele porque ele disse-me que ainda não estava em condições. E eu, face a estas dificuldades todas, eu trouxe uma mesma e disse-lhe que lhe ia dar alguns minutos se fosse necessário. E foi o que aconteceu. Tivemos que o colocar, correndo o risco de poder acontecer alguma coisa, mas tinha que ser. Além disso, o jogo foi que ele não conseguiu. Mas nós fomos atingirmos o jogo com nós. E deixá-lhe compartilhar no jogo. E nós vamos compartilhar no jogo. Além disso, deixá-lhe o jogo e compartilhar com nós. E deixá-lhe a diferença entre o rendimento do primeiro tempo e o segundo tempo. Fora do cansaço essas coisas. E deixá-lhe a confiança por isto, deixá-lhe que deu-lhe uma cairda no rendimento. Naturalmente que, a partir do momento que o nosso rival está a ganhar uma vantagem grande. E, atendendo a que nós estamos a muitos pontos do nosso rival, a confiança baixa muito. Mas não é só essa falta de confiança. A questão de nós termos, há uns jogos a esta parte, sempre os jogadores a serem lesionados. Criam uma desconfiança em todos nós. Claro que não é boa para nós. Mas, também, gostava de dizer o seguinte... Mas, hoje, os jogadores trabalharam muito, principalmente na segunda parte, lutaram muito, esforçaram-se muito, em condições difíceis. Mas, nós é que temos que estar aqui e temos que dar a cara. Portanto, eu tenho que dar a cara. E eu estou aqui para dar a cara. Estou aqui para defender os jogadores. Gostava que tivessem um bocadinho mais de respeito pelo Ali. Acho que, nos últimos jogos, tenha havido alguma falta de respeito para com o Ali. Nós estamos em condições difíceis. Estamos a lutar contra tudo e contra todos. Há muitas coisas. E gostava, muito, sinceramente, que isto parasse de uma vez por todas e que respeitassem o Ali. Claro que eu digo, com todos os jogadores, eu tenho aqui para defender os jogadores. Acredito, nós percebemos, claro, que os jogadores não estão em forma simples e simples. Eu, quando cheguei, disse e vou reafirmar aqui novamente. Eu quero contribuir para que o futebol Egipto possa crescer. Tudo farei na minha passagem por cá. Para ajudar um país que tem, na minha opinião, talento. E que, ao nível da organização, precisámos todos de melhorar. E precisámos de melhorar o nosso pensamento em relação ao futebol. Claro que eu vejo que os jogadores de Máceres estão em uma grande área. Só que os jogadores de Máceres estão em uma grande área. E eu vejo que todos nós conseguiremos nos atingirmos e nos atingirmos. E para mim, me preocupa muito porque o futebol para evoluir. Todos nós temos que contribuir para que esse futebol possa melhorar. Tudo farei para que isso aconteça. E nós vamos fazer isso. E eu espero que todos possam fazer isso. Para que todos possam fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado.